Olha onde o cara parou, o cara parou em cima da calçada mano Vamos tá indo aqui com cautela galera Vamos com cautela Eita, eita, parou maluco, parou maluco, parou, 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 parou Caramba velho, ele, ele, nossa que odio velho Eles só esperam a gente Só esperam a gente sair do veículo pra eles empreenderem fuga mano Ele entrou por esse beco aqui galera, só que ele não vai conseguir escapar não mano Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V Para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mod Polícia galera E hoje mano, se liga só na viatura que eu estou com ela galera Eu estou aqui com esse Chevrolet Camaro aí mano Camaro amarelo galera Hoje a gente vai patrulhar de Camaro amarelo mano Então que foi esse policial aqui mano, com a roupa aí disfarçada, entendeu? Porque os bandidos não vão saber nem o que é e quem é que está prendendo eles galera Então já bora iniciar nosso patrulhamento aí mano Muitos de vocês estavam pedindo para me patrulhar com o Camaro, entendeu? E eu atendi esse pedido aí de vocês galera Muito obrigado pelo apoio E desde já eu já conto com o like aí para estar fortalecendo o canal mano Tamo junto galera Vamos ativar o nosso rádio aí para a gente já ficar Que é a PQRV aí do Copom mano Só na guarda aí da nossa primeira QRU, entendeu? Galera recebemos um chamado aqui de que tem uma pessoa dirigindo a armada galera Serião mano, então bora lá até o QTH aí A localidade que não foi espaçada aqui através do Copom mano Para a gente estar tentando prender essa pessoa aí ó Difícil vai ser achar ela cara Que eu estou aqui, eu não estou vendo ninguém não E ela, como vocês perceberam, ela já está no veículo já Será que tem como entrar por baixo desse prédio aí por algum lugar galera? E eu não sei Vamos dar uma volta aqui no prédio aqui mano Que a gente vai saber Ah, tem sim galera aqui ó Tem sim mano, por aqui galera ó Por aqui ó Vamos entrar aí junto com esses outros veículos Que a gente já vai pegar esse maluco mano Olha lá, é aquele carro ali galera ó Já vamos dar o sinal aí para ele encostar Já não quer encostar mano, não quer encostar Vamos fazer ele sair do veículo então Parou maluco, parou, sai do carro, sai do carro, sai do carro Vamos para cima, vamos para cima, vamos para cima Parou, parou, deita no chão, deita no chão Deita no chão Deita no chão, isso Viu galera, ele nem viu que era polícia mano Ele não viu que era polícia, entendeu? A gente chegou aqui e ele não conseguiu nem perceber que era polícia Vamos estar realizando uma busca aqui no veículo dele ó Nós abrimos todas as portas aí do veículo Para ver se a gente encontra alguma coisa E não encontramos nada galera Vamos olhar aqui no porta-malas dele agora ó Entendeu? Para ver se a gente vai encontrar alguma arma aí Porque pode ser também que a denúncia não conste né galera Mas a pessoa estava empreendendo fuga Então a gente vai ter que prendê-la desse jeito De qualquer jeito Ó, encontramos algumas coisas aqui hein galera Entendeu? Encontramos algumas coisas aqui Mas não Fora isso não tem nada de regular não mano Beleza Vamos algemar esse indivíduo aqui galera Pra tá solicitando uma viatura aí de transporte né Para levar para o departamento policial mais próximo aqui Entendeu? Ajoelha aí maluco Ajoelha aí pra você não ficar cansado Isso garoto Isso Quando você obedece assim ó Nada de mal vai acontecer Entendeu? Então bora aguardar a viatura chegar aí galera Olha lá já chegou também mano ó Olha lá a viatura que vai levar aí já chegou também E nós vamos dar continuidade à nossa patrulha Beleza galera? Galera recebemos um chamado aí ó Que tem um policial solicitando reforço mano Na abordagem que é um veículo suspeito entendeu? Vamos ir aí em código 2 galera Apenas Eita quase Apenas com o giroflex ligado Entendeu? Para a gente tá auxiliando o policial aí nessa abordagem mano Velho tá muito top esse camaro galera Tá ou não tá? Deixa aí nos comentários mano Não se esqueçam de comentar Deixar dicas aí galera Que vocês me ajudam muito mano Entendeu? Muito obrigado pelo apoio que vocês vêm dando ao canal aí galera Tamo junto Ali ó Já tem um contato visual com o policial já mano Ele já tá parado atrás do veículo aqui ó Já chegamos Vamos parar nosso carro aqui na frente do veículo Caso ele tente empreender fuga mano Ele não vai lograr êxito não entendeu? Vamos pegar nossa shot aqui de bala de borracha E ir lá conversar com o policial Eita, 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 eita mano Que não vai lograr êxito o que? O cara já fugiu velho Bora atrás dele mano Nossa, ai caramba velho ó Agora gente sim Agora vamos ligar as sirenes galera Vamos aí com as sirenes e os giroflex ligados ó Porque aqui mano Agora a gente vai botar pra quebrar A gente vai pegar aquele maluco lá Não vai dar chance pra ele não ó Eu vou solicitar até um apoio aéreo aí Pra nos auxiliar aqui nessa perseguição galera Aqui ó, vou acertar o pneu desse cara Eita mano, o policial bateu na traseira do meu veículo aí ó Vou solicitar Tô tentando acertar os pneus dele aqui Galera, só que tá difícil mano Entendeu? Tá difícil Caramba, tava na mira velho Tava na mira Vai dar trabalho pra gente aí hein galera Eu e esse policial aqui Estamos no encalço aí do indivíduo Ó, acertei o pneu dele hein galera Acertei o pneu traseiro aí Pneu direito aí, traseiro mano Agora vamos acertar Aí ó, acertei o dianteiro também Bateu, 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 bateu Vamos parar nosso veículo na frente dele aí ó Vai parar não? Beleza, então a gente vai tentar furar os pneus do lado esquerdo agora mano Ó, vamos pregar a bala aí sem matar o indivíduo Sem tentar acertar ele galera Já era maluco, já era Você não vai conseguir fugir Você não vai conseguir fugir não Parou, parou, parou Vou pegar nossa shotgun aqui galera De bala de borracha mano Parou maluco, parou, parou, parou Caramba velho, parou maluco Parou, parou, parou Caramba velho Para, para, para Sem pinote, sem pinote Sem pinote, sem pinote Sem pinote Vou esquentar o lombo ó Se liga, se liga Coloca as mãos pra cima aí Mão pra cima Agora deita no chão Sem resistência Deita no chão aí Vai Isso garoto Boa É assim que eu gosto de ver Vamos algemar ele aqui galera Algemar esse indivíduo aqui É o policial ali dando apoio pra gente O helicóptero aí também Que nos apoiou aqui bastante Ajoelha aí maluco Ajoelha aí Vamos solicitar aqui uma viatura Pra levar ele até a delegacia Mais próxima galera E nós vamos continuar Com o nosso patrulhamento Beleza Aí, aí O cara mesmo que vai levar ele galera Vamos continuar com o nosso patrulhamento lá Vamos seguir pro nosso patrulhamento galera Aqui nessa área aqui ó Tem uma delegacia de polícia ali É uma área bem perigosa Esse pedaço aqui também mano A gente vai realizar algumas abordagens Alguns veículos também Beleza Vamos seguir com o nosso patrulhamento aqui ó O maluco daquela moto lá ó Nós já podemos abordar né Vamos abordar esse maluco dessa moto aqui galera Já deu sinal pra ele aí ó Aí, vamos ver se ele vai encostar mano Vamos ver se ele vai acatar a ordem e vai encostar Vamos maluco, vamos Vamos atrás dele aqui cara A gente tá na cola dele aí Fugir ele não vai não galera Ele não tá aparentando que vai fugir não mano Vamos lá conversar com ele Já pegar nossa shotgun aqui Caso ele tente fugir Eu já derrubo ele já mano Bom dia meu senhor Tudo bem? Sua carteira de habilitação por favor Pega a carteira de habilitação dele aí galera O nome dele é Cedric Baxi Nossa que isso gente Palavrão é esse É isso mesmo né Beleza Vamos passar as informações pro Copom aí Copom Verifica se tem ficha criminal É galera A carteira de habilitação dele é válida mano Não tem nenhum mandato de busca e apreensão contra o mesmo não Entendeu? É Senhor se eu poderia descer da moto por favor Eu vou tá querendo realizar uma busca aqui no senhor Sem Não me toque por favor Só fique quieto Beleza? Vamos realizar uma busca nele aqui galera Pra ver se a gente encontra alguma coisa Não Não tem nada não senhor Pode seguir viagem Tenha um bom dia Beleza? Já liberamos ele aí galera E bora continuar com o nosso patrulhamento aqui mano Com o Camaro aí da polícia Desliga sirene Beleza mano Tá de boa aqui até agora galera Até agora não teve nenhuma Q.R.U. aí Que no Vamos supor Tirando aquela perseguição Não né Troca de tiros Que eu quero dizer Alguma coisa assim Até agora nada galera Ó Galera tem um supermercado sendo assaltado aqui nas proximidades Vamos Mano Vamos ir aí em código 3 Pra gente tá pegando esses assaltantes aí no pulão galera Ó Código 2 né Aqui agora a gente já pode desligar o giroflex Que agora a gente já chegou galera Vou parar a nossa viatura aqui ó Estão cercados galera Eles estão cercados Eles estão aqui dentro aqui ó Aí não tem escapatória pra eles não mano Gente por favor Vamos saindo da área aqui Vamos saindo da área Eita velho Fui atropelado aqui agora E tô tomando tiros hein galera Caramba velho Desse jeito não dá não O maluco tá pregando bala em mim ali ó Toma maluco Toma Toma Aquele dali já era galera Agora a gente tem que preocupar aqui dentro aqui ó Ó Tá xingando galera Tô escutando ele xingar ó Ó Ó Ó Opa 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 Caramba Caramba Já era maluco Já era Tem outra ali galera Tem outra ali ó Opa 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 Tá atirando o dono aí do supermercado velho Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém aqui? Não O cara ali mirou Acertou o senhor isso? A senhora? Tá tudo bem com vocês? É galera Tá tudo bem com eles aqui mano Caramba Olha aqui os sacos de dinheiro aqui Que eles já tinham pegado galera Já tinham pego né Beleza Vamos solicitar aí os médicos legítimos Pra remover esses cortes aqui de dentro Que não podem ficar aqui não né mano E tem um maluco atirando na gente ali fora ali ó Olha lá ó Olha lá ó Tá vendo galera? Cuidado aí Abaixem aí vocês Abaixem aí ó Abaixem aí Cadê? Bota a cara maluco Pega a nossa pistola aqui que é melhor galera Opa Opa Aqui ó Aqui ó Toma maluco Toma 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 Vai atira aí agora seu vacilão Atira aí agora ó Já recolhemos a arma dele aqui galera Ele também tava com dinheiro Olha os médicos legítimos aí ó Já chegaram aqui na área mano Cê é louco velho Nossa senhora Os caras estavam todos armados Sem contar aquele primeiro Que partiu pra cima de mim aqui Mas nós conseguimos aí galera Resolver a situação Então bora continuar aí com a nossa patrulha Beleza mano? Vamos passar aqui no posto de gasolina galera Pra gente abastecer aí o tanque do nosso camaro né mano Da nossa viatura entendeu? Ó E já recebemos um chamado aqui Que tem uma Uma motocicleta aí da polícia galera Uma moto acaba de ser roubada velho Vamos lá Falou maluco Falou vamos ligar o giroflexo A sirene Eita bati Ligar o giroflexo aí Vamos atrás desse maluco aí Que possivelmente roubou essa moto aí da polícia galera A gente tá tentando recuperá-la Vamos em código 3 aí ó Se liga Ó a câmera cinematográfica aí Como que fica a tropa velho Aí já chegamos aqui Ele tá por aqui galera Tá por aqui Pelo que nós recebemos informações E aí mano Tem uma moto aqui E o cara tá onde? Será que tá lá em cima? Não é possível Mas não é possível Vamos adentrar aqui a área Vamos desligar aí as sirenes mano Deixa só o giroflexo ligado Ó tô escutando tiros aqui galera Será que ele está lá em cima cara? A gente vai subir por aqui galera ó Pegar aqui nossa pistola E vamos subir cara Vamos subir Eita mano Bati a cara aí Vamos subir Vamos subir Vamos subir Caramba velho O que que o cara foi caçar lá em cima? Tô com outra pistola aí na cintura galera Caso precise mano Vamos entrar aqui com cautela Aqui nesse Recipiente aqui A gente não sabe Não conhece direito né? Beleza mano Ali ó Nossa tem uma escadona ali velho E agora hein? E agora? A gente vai ter que subir essa escadona aí mano Vamos subir Bora subir galera Bora subir mas com cautela Porque se o indivíduo estiver aqui em cima mesmo mano E ele nos avistar Ele vai pregar a bala aí na gente cara Você é louco mano? Ó Ele pode estar lá pra trás galera Lá pro outro lado lá ó Já vamos saltar aqui já ó Caramba velho Como que esse cara subiu aqui com essa moto? Como mano? Só me responde isso Ei maluco Parou aí ó Parou 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 Sem pinote Sem pinote Aqui você não vai fugir não mano Você não vai fugir não Desce da moto Desce da moto Desce da moto Desce da moto maluco Desce da moto Desce da moto Desce da moto Coloca as mãos pra cima As mãos pra cima Mão pra cima Ops Cara Não tem ninguém vendo aqui Só o helicóptero ali ó Vou dar um alô pra ele Beleza E você não corre não Não corre não Dorme um pouquinho Que você vai ter Eita Falei pra dormir Falei pra dormir Beleza Você não tá querendo dormir Então a gente vai te algemar aqui mesmo Entendeu? Mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima Deita no chão agora Deita no chão Sem tentativa de fuga Isso aí garoto Isso aí Beleza E aí meu brother Como que a gente vai fazer agora Pra tirar essa moto daqui Isso aí a gente dá um jeito galera Vamos algemar esse maluco aqui mano Vamos tá algemando ele aí ó Pra gente levar ele até a delegacia E depois a gente dá um jeito De retirar essa moto aqui Né não maluco Então vambora Galera Recebemos um chamado aqui Via copom mano Que tiros foram disparados Contra alguns policiais aqui galera Nós já Opa já estão recebendo tiro aqui também mano Ó Eles já perceberam que nós somos polícia E já Eita E já estão disparando contra a gente Caramba velho Olha a arma desse cara Deixa eu me cobrir aqui Nossa Olha a arma que esse cara tá Já era maluco Já era pra você Já era Tem outro aqui galera Tem mais gente Vamos ter cautela aqui velho Se liga na arma que esse cara tava velho Vamos remover essa arma aí Entendeu A gente agora vai ter que cercar essa área aqui Porque agora é uma cena de crime Entendeu E vamos Eita ferro velho Derrubei a barreira ali E vamos solicitar aí Os médicos legistas Pra remover esse corpo Daqui da área galera Caramba velho O cara tava Estava com a arma bem potente aí ó Pregou bala no camaro Curou o vidro do camaro Curou a lateral do camaro Quebrou o vidro aqui É mano Foi osso tá Deixa eu tirar meu carro aqui Do meio da rua Tirar meu carro aqui Do meio da rua Entendeu E vamos Continuar com a nossa patrulha aí mano Eu ainda tenho que levar Aquele cara velho Que eu prendi lá em cima do Do prédio Pra delegacia Se vocês não estão vendo ele Eu vou mostrar pra vocês agora Olha ele ali galera Ele tá bem abaixadinho ali atrás Ele tá com vergonha mano Mas vamos levar ele lá na delegacia Entendeu Delegacia Tem uma delegacia muito Bem próxima aqui da gente ó Vamos lá levar esse maluco lá Eita O pneu do meu camaro furou Pneu dianteiro aí mano Furou Furou Lá na delegacia A gente dá um jeito nisso aí cara Já chegamos aqui Onde a gente vai deixar esse maluco Pra Levar ele até a cela dele E a gente continuar com a nossa patrulha aí Vamos lá maluco Você tá sangrando aí ó Você machucou um pouquinho Lá em cima do prédio né Que eu tô querendo saber até agora Como que você conseguiu Subir em cima do prédio Com aquela moto Aí você machucou um pouquinho né Tropeçou lá E tá sujando a delegacia Toda de sangue Olha ó Tá sangrando pra caramba aí ele galera Tá sangrando Mas o problema é seu mano Tô nem aí com você não Beleza galera Bora lá continuar com a nossa patrulha aqui em Los Santos De Camaro Amarelo mano Galera recebemos uma denúncia anônima aqui agora De que tem um traficante mano Em um veículo transportando uma grande quantidade de drogas aqui galera ó Ele está naquele veículo vermelho lá mano A gente vai aqui ó Agora ele já percebeu que a gente é polícia mano E vamos fazer até a nossa manobra aqui já ó Que a gente tá de Camaro Eu gosto de imitar velho E vou dar o sinal aí pra ele encostar cara Vamos ver se ele vai acatar a nossa ordem aí Ou vai fugir galera Ó Ele encostou Mas eu perdi Eita maluco Sai daí Sai fora daí maluco Caramba velho ó Ai pegou 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 Nossa Ele é soltudo pra caramba Olha onde o cara parou O cara parou em cima da calçada mano Vamos tá indo aqui com cautela galera Vamos com cautela Eita eita Parou maluco Parou maluco Parou 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 Caramba velho Ele Nossa que ódio velho Eles só esperam a gente Só esperam a gente sair do veículo Pra eles empreenderem fuga mano Ele entrou por esse beco aqui galera Só que ele não vai conseguir escapar não mano Porque o nosso camaro aqui ó A gente vai pegar eles agora mano Cuidado aí galera Cuidado aí Cuidado aí Vamos atrás dele galera Vamos atrás dele Já vou solicitar reforço aí Entendeu Eita Rodei Rodei galera Solicitar reforço aí mano Na abordagem desse maluco Tem duas viaturas já no encalço dele galera E a gente vai seguir aqui mano Pra tentar recuperar aí Esse indivíduo que ele fugiu cara Tá praticamente nas nossas mãos lá já Com certeza ele está com alguma coisa de errado mano Tá lá Já tem um O Logan do Rio de Janeiro Já está ali no encalço do indivíduo mano ó Isso isso Freia ele Freia ele Freia ele Freia ele Boa Boa Logan Boa Já era Aqui pra ele não tem escapatória não galera Pra ele aqui Sai do carro 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 Você também Você também Opa parou 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 Deita no chão Deita no chão Deita no chão Sem pinote Sem pinote vagabundo Você é louco maluco Você é louco mano Você fugiu aqui Tá gente Você é louco seu bosta Deita Pra que você levantou Mandei você levantar Ah tá Vamos algemar ele aqui galera Ele tomou um chute aí nos Nos bagos mano Tomou um chute aí nos bagos ó Caramba Chega Eita Eita Ai véi Começou o tiroteio aqui Começou o tiroteio aqui Parou 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 você também maluco Você também Vamos pra Caramba velho Que isso Que isso mano Veio uma chuva de carro Pra cima da gente Aqui ó Cadê o maluco que eu prendi ele Ele foi parar longe velho Olha ali onde o cara veio parar Chega aqui maluco Nossa senhora Pelo menos nenhum policial Desse periu não cara Nenhum policial morreu Entendeu Chega aqui maluco Abaixa aí Abaixa aí Ajoelha aí Cala a boca E ajoelha aí rapaz Tô mandando se ajoelhar Vamos solicitar uma viatura aqui galera Pra realizar o transporte dele Até a delegacia mais próxima E eu vou finalizar esse vídeo por aqui mano Espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Não se esqueçam de tá deixando aquele like aí Pra tá fortalecendo o canal Você que é novo mano Seja muito bem-vindo Se inscreve aí no canal Pra ficar por dentro dos próximos vídeos Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou Valeu É nóis Fui Tchau 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 Tchau